Os meus pais se separaram, eu era bem novinha. E quando eu fiz 15 anos de idade, a minha mãe decidiu ir embora pra Espanha. E assim fomos. Chegando lá, minha mãe começou a procurar emprego. Detalhe, nós morávamos alugando um quarto num apartamento, porque lá o aluguel era muito caro, né? Então a gente foi morar dentro de um quarto. E nisso, eu comecei a estudar e tal, e minha mãe começou a trabalhar. Minha mãe trabalhava muito. E assim, eu nunca acompanhei ela no trabalho dela. Quando eu fiz 17 anos de idade, minha mãe fez eu assinar um papel de um documento falso, sabe? De uns passaporte. A gente falsificou os documentos, né? Tanto pra mim quanto pra ela. Lá no documento eu era maior de idade, né? Eu já podia ser dona do meu nariz, trabalhar e fazer várias coisas. E ela falou que isso era pra eu poder trabalhar, porque ela não tava conseguindo sustentar eu sozinha, que eu tinha que começar a agir pra vida, que eu já não era mais menina, que eu já era mulher. Enfim, claro, eu tive que assinar, até porque eu não queria, mas eu tive que fazer isso. Enfim, minha documentação falsa chegou. E ela falou, agora você se produz, se arruma que nós vamos procurar emprego juntas. E eu falei, tá bom, mãe. E assim foi. Aí ela foi, eu me arrumei. Só que detalhe, quando eu fui me arrumar, ela falou que eu tinha que ficar mais ousada, que eu tinha que ficar mais bonita. E a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de fazer chantagem emocional. Do tipo assim, eu faço tudo pra você, eu dou um mundo pra você e tudo que eu te peço, você não faz igual pra assinar a documentação. Ela falava, é porque eu te trouxe pra Europa. Quem que é a mãe que consegue trazer um filho pra Europa? Você tá aprendendo a falar outro idioma, você tá aprendendo outra cultura. O que que custa você assinar um papel? Sabe, a única coisa que a mãe te pede é isso. Você é ruim comigo, sabe, você não tem gratidão. Então, essas chantagem emocionais faziam com que eu me sentisse extremamente recuada, coagida, e ela conseguiu o que ela queria de mim. Bom, por que que eu tô falando isso? Porque ela começou a falar, você tem que andar bem arrumada, você já é uma mulher, principalmente na identidade, né, identidade falsa. Você tem que começar a andar de acordo com as suas obras. Porque eu ainda tinha uma cabecinha meio de menina, né. Eu tinha, assim, 17 anos, mas a minha cabeça, ou o meu corpo, o meu jeito de ser, de vestir, não era de uma mulher, né. E aí ela pegou e passou um batonzão vermelho em mim, colocou uma roupa mais sexo e fomos procurar emprego. Quando a gente chegou lá, era tipo umas 5 horas da tarde. Nós chegamos numa casa super bonita e a gente entrou. Quando eu entrei dentro da casa, era meio que uma boate. Tinha vários daqueles pau, assim, de polidens, tal. Numa casa, que por fora era uma casa, mas por dentro era uma boate. Tinha esse cara, cara, era linda a casa. E aí veio o senhor. E ficamos várias mulheres. E quando eu olhei pro lado, assim, tipo, queria entender o que que tava acontecendo. E aí o cara começou a conversar com o outro, começou a conversar e começou a selecionar as mulheres. Aí é que eu entendi que eu estava dentro de um prostíbulo. A minha mãe me obrigou, praticamente, né. Me obrigou a ir pro prostíbulo. E aí quando eu cheguei lá, eu achei absurdo aquilo, né. Mas eu me contive, até porque eu fiquei com pasmo, eu não tava nem acreditando. Só que o cara não escolheu a mim. Escolheu a ela. Escolheu ela e escolheu outras mulheres e dispensou o resto. E aí o que que ela começou a fazer? Começou a fazer chantagem emocional com o cara, falando que eu não tinha pra onde ir, que eu tinha que ficar lá. E eu não queria aquilo. E minha mãe meio que me obrigando, sabe. Falando que a gente tava passando dificuldade e que eu tinha que ficar lá também, que eu tinha que trabalhar lá também. Cara, a gente começou a discutir ali na hora e eu comecei a chorar, falando que eu não queria aquilo, que ela tava me obrigando, que eu era menor de idade, que a documentação era falsa. E por glória de Deus, o homem não me obrigou a ficar lá, sabe. Mas aquele negócio, né. Ele deixou eu dormir no quarto da casa. E tipo, o quarto tinha tudo. Tinha TV, frigobar, internet, quarto zaço, coisa mais bonita. Só que quanto mais você dorme num lugar desse, você tem que pagar nada de graça, né. E eu comecei a querer, tipo, como eu ainda ia pra escola, porque a documentação da escola era verdadeira, né. Então eu ainda era a menina que não era da documentação falsa lá na escola. Então acabou que lá na escola eu me envolvi com um rapaz. E quando eu me envolvi com um rapaz, eu peguei e contei pra ele toda essa situação. E quando eu contei pra ele, ele achou um absurdo e me chamou pra morar com ele, né. E aí eu fui. Só que, tipo, ele também morava alugando um quarto. Só que eu falei, não tem problema. Eu moro com você, eu arrumo alguma coisa pra trabalhar. Até porque logo eu ia fazer 18 anos e aquela documentação falsa podia ser eliminada, né. Ia fazer tudo certinho. E eu comecei a namorar com esse rapaz, comecei a namorar com ele. E, tipo, todas as vezes que a minha mãe vinha falar comigo ou alguma coisa, era sempre pra fazer chantagem emocional, sempre pra me pedir alguma coisa, sempre pra me colocar em situação constrangedora, sempre pra fazer alguma coisa em prol dela, da felicidade dela. Sabe, mãe egoísta que só pensa em si, no próprio umbigo, e tiver que ferrar a filha pra poder se sobressair na vida? Ela faz? Pois é, minha mãe. Isso me cansou bastante, sabe? Me deixou bastante chateada. E, tipo, até hoje, pra vocês terem ideia, eu tô junto com o boy que me ajudou, né, minha mãe tá numa vida assim, vive com vários namorados diferentes, tem uma vida boa, de luxo, conseguiu mudar pra uma casa top, mas tudo que ela precisa, ela vem até mim. Sabe, eu perdoei a minha mãe, claro que eu perdoei ela, mas sabe quando você não acredita, ela fala que mudou e tal, mas você pensa assim, eu prefiro a Lion aqui, não quero proximidade com minha mãe, porque sente que ela vai, em algum momento ela vai te atacar, ela vai te colocar no precipício. É o que eu sinto, e eu fico muito triste por isso. Mas hoje, eu penso que assim, quando eu tiver os meus filhos, eu vou ser completamente diferente da minha mãe. Eu vou ser uma mãe diferente da que eu tive. E eu peço a Deus, só que libere o meu coração pra que eu não carregue esse sentimento negativo eternamente, porque esse defeito é dela, e não o meu. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje fala sobre chantagem emocional, né, porque infelizmente a maioria dos pais tende a fazer isso mesmo, mas às vezes a gente começa esse tipo de chantagem com brincadeira, e também porque a mãe obriga a filha a fazer coisas bizarras, né? Mas o legal da história é que a menina soube sobressair, né? Tipo, ela conseguiu sair daquilo, ela poderia ter se tornado realmente uma garota de programa e ter se enfiado dentro dessa vida e simplesmente não ter conseguido sair. E hoje ter vários traumas, ter várias coisas na cabeça com que fizesse ela ser muito infeliz. Mas ela conseguiu sair desse tipo de situação e conseguiu ter uma visão de fora. Graças a Deus, ela conseguiu perdoar a mãe dela e entender que com a mãe dela tem um limite. Infelizmente, gente, tem mãe que é assim que a gente tem que tratar. A gente tem que amar, a gente tem que honrar, mas a gente tem que deixar ela lá no cantinho dela. Porque quando a gente se aproxima, igual forma a gente queima, né? Então é meio que um exemplo pra gente não ficar se culpando tanto quando a mãe da gente tenta fazer chantagem ou quando ela tenta estar certa em tudo. Não é porque ela é mãe que ela tem razão em tudo. A gente também tem a nossa razão, a gente também tem a nossa cabeça e a gente tá aqui na Terra pra ter a nossa própria opinião. Então, fica de exemplo. Deixe nos comentários como é o relacionamento seu com a sua mãe. Você e sua mãe tem um bom relacionamento? Vocês são amigos? Me mande sua história, né? Se sua mãe também já usou chantagem pra conseguir alguma coisa. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.